Olá meus amigos e amigas aí né, queridos deste canal, Arthur Nordestino E aí gente, tudo bem com vocês? Eu estou bem graças a Deus, novamente aqui né, na correria aí, trazendo mais um vídeo aqui pra você né E no vídeo de hoje amigos, acompanham aí a continuação do vídeo de ontem Que foi que eu trouxe a janela pra cá né, e eu fiquei de comprar comida né, com o troco O meu amigo aí que fez a doação, que vocês viram no vídeo de ontem É, eu conversei com ele né, aí a gente trocou umas ideias E aí, chegamos num acordo né, de comprar uma janela com preço mais em conta e comprar o resto de comida né Então tá aqui ó, um valor aqui de 74, se eu não me engano 75 reais, eu vou mostrar depois aí o comprovante E também teve um rapaz aí que mandou aí 10 reais na inteira né, o nosso amigo aí de Maracanãú né Então é isso aí gente, está aqui, o tempo hoje está, ó, filma o céu aí É, tem algumas nuvens hein, mas ainda tá aquele, aquele raio solar assim sabe Que dói nos olhos né, então é isso É, vou fazer aqui a entrega pra ela E acompanha o vídeo aí meus amigos Amigos, a janela, ela ainda não tá no lugar porque eu já trouxe ela ontem Como hoje é domingo né, é o pedreiro que só vem amanhã, trabalha lá na casa da Vanessa E não percam amigos, eu não posso deixar de dar um recado aí pra vocês né Que amanhã vai ter uma surpresa né, lá na casa da Vanessa A gente vai voltar ó, vamos voltar com tudo E vai ser show o vídeo de amanhã Não percam amanhã ó, o vídeo ó Vai ser show de bola, vai ter uma surpresa pra ela e vocês vão acompanhar amanhã Vou dar logo uma prévia aí pra vocês, pra quando for amanhã vocês ficarem o dia ansiosos Pra quando for às 17 horas, 17 e meia O vídeo tá no ar pra vocês acompanharem E a janela amanhã vai ser colocada também, tá certo? Opa, vai entrar? Então vamos entrar né Olha aqui amigos ó Vocês estão vendo aí ó, ela tá só no lugar aqui praticamente né Ó Porque Perigoso né aqui Não deixa as crianças perto não né Deixa não, deixa ela perto fechada Ah, entendi Mas amanhã vai dar certo Porque a gente deu a força da janela aí né Que o nosso amigo de ontem mandou né E aí a comida aqui é o troco Aí teve um rapaz que mandou mais uma quantia Pra tá enterando O nosso amigo aí É de Maracanãú É estado aí do Ceará né Região metropolitana de Fortaleza E a janela amanhã Vai tá no cantinho dela aí, se Deus quiser né Vamos Aliás a janela ali amiguzão Amanhã ela vai tá no lugar, se Deus quiser Eu pensei né É porque a gente achou uma janela com preço mais um Conta Aí dava pra comprar um dinheiro de alimento né Uhum Então é isso aí, a gente tá aqui Fica à vontade, se quiser mostrar pro pessoal Ou é só assim Alimentação hoje em dia é difícil né A gente conseguir assim Enquanto a gente tem uma renda pequena É muito difícil Muito difícil mesmo Não é fácil né Se Deus quiser Se Deus quiser retornaremos aqui tá Se eu deixasse o vídeo no ar e deixasse pra vir uma semana depois Talvez apareceria mais ajuda E daria pra comprar uma cesta básica maior Mas como a sua precisão tava grande Eu trouxe logo né A fome não espera né Não espera não Eu fiquei muito alegre Essas compras Ficou feliz? Muito feliz E Queria agradecer a essa pessoa né Que mandou Que doou essas coisas É Aí tem merenda pras crianças Tem merendinha Uhum Né Velho, muito obrigado Que Deus abençoe Que chegou no momento certo Que eu tava realmente precisando Muito obrigado E aí a sensação de estar estando aí Assim uma merendinha pras crianças né Pois é, muito feliz Que eles me pedem muitas coisas E eu não tenho pra dar E é muito triste isso Quando a criança pensa as coisas Que a gente não tem pra dar É difícil né Muito difícil Eu vou ficar comigo E aí rapaz Tá colorindo Você tava com fome? Não Tava com fome não? Não Tava não? Não Graças a Deus É, graças a Deus né No outro vídeo lá Eu perguntei Tá feliz? Aí ele não Pois é Agradecer por tudo Que Deus abençoe É isso aí Eu não perdi tempo né Porque Ontem Como eu falei pra vocês Eu ia Ia fazer o vídeo Só quando a janela Tivesse no lugar Ia trazer o resto das compras Mas aí eu resolvi Trazer logo Como Todo mundo sabe né Que a fome não espera Né E É complicado Às vezes um filho Dormir com fome né Às vezes Uma mãe Um pai Fica triste né E aí você tendo Pelo menos Tem umas bolachas aí também né Tem macarrão Você pode tá fazendo aí pra eles né Também tem massa de milho né Pode tá fazendo cuscuz né Porque eu faço cuscuz no pano Porque eu não tenho cuscuzera Oi Eu faço cuscuz no pano Porque eu não tenho cuscuzera Ah você não tem cuscuzera Não Eu faço no pano Olha aí E como é que você faz Você pode explicar pro pessoal Sim Eu molho cuscuz E molho pano né Acho que tem muita gente Que já sabe E boto numa tampa E boto na água Que serve no panela Ah entendi O pessoal também entendeu Entenderam pessoal Sim entenderam Aí também tem café Aí tem leite Aí tem os ovos aí né Dessa vez foi fácil viu Aquela vez os ovos quase quebraram né Aí dessa vez aí ó Tá bem tranquilo né Agora tem uma misturazinha Aí tem os ovos né Também deu pra comprar a mortandela também O óleo também né Então amigos Aqui ó Aqui é o comprovante Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó 75,54 centavos Então é isso O nosso amigo aí deu uma inteira né O valor dava na faixa aí De 50 reais O troco da janela Com 10 10 que o nosso amigo aí De Maracanau Que mandou né E aí fez uma soma legal né Graças a Deus tá aí né Arroz, feijão também ó Açúcar né São coisas assim Mais utilizadas Não é o grosso Que o pessoal chama né Aí o grosso do mês é o que? É o arroz É o açúcar né O feijão É o mais essencial assim né Porque as vezes você não tem nem o feijão é ruim né Tem dia que não tem nada Oi? Tem dia que não tem nada Tem dia que você não tem nada Tem dia que você não tem nada Tem dia que você não tem nada E aí a sua obra aqui Essa casa aqui foi doação né Foi doação E o seu banheiro aqui Tá do mesmo jeito ainda? Tá do mesmo jeito Posso mostrar pro pessoal? Posso achar Olha aí amigos Que aqui ó No banheiro da casa dela Aqui tá só o Aqui o cano né Tá só o cano E Você não teve a condição né De ir na privada ainda Que eu não E no banheiro aqui em relação a encanação De chuveiro Essas coisas aqui Não tem Não né Não tem Só a parte do esgoto mesmo Da privada Pra lá Não tem chuveiro Torneira da É Pia né Com a torneira Tem não Não né Na instalação da energia Você não fazia ainda Oi? Tem só os fios da instalação da energia Tem só os fios Isso ainda não tem a instalação né Você tinha vontade de terminar aqui? Tinha Eu não tenho vontade Tem né Vontade Mas se Deus quiser Você vai conseguir Se Deus quiser Porque é bom A pessoa ter fé O essencial da vida É a pessoa crescer E viver na fé Você é uma pessoa que tem fé? Eu tenho muita fé E Se eu fiz Que eu passar a Deus Eu realizo Então é isso Se você tiver fé Em Deus Né E Começar a orar bastante né Então você é uma pessoa de fé? Sou E tá triste com o que? Quer ir pro braço É ele Não Ele não é acostumado no braço não né Só no chão Cadê a bebezinha? Ela é tímida É a sua outra filha? É Eu cheguei aqui Ela correu pra ali Então é isso aí amigos Eu vou finalizar esse vídeo por aqui É Missão concluída Cheguei a trazer Deus a Deus Ocorreu tudo bem né Cumpri também minha palavra né Que eu falei ontem Quando eu vim deixar a janela Que ia trazer a comida hoje Né E tô aqui né Tá aí as compras aí Um valor aí de 75 reais Então é isso aí meus amigos Um forte abraço aí pra todos vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E não se esqueçam não pessoal Dessa mãe de família aqui não Que ela tá De braços abertos Pra receber mais doação né Eu queria pedir Se vocês puderem me ajudar Vocês me ajudem por favor Pode ser qualquer coisa Como eu falei ontem né Com roupa Com o chão Pra ter 6 filhos gente Me ajudem por favor Muito obrigado por tudo Que Deus abençoe Deus abençoe né Fiquem todos com Deus meus amigos Você também Mãe de família aí Que passa necessidades E se Deus quiser A situação vai melhorar Né Então é isso aí Até o próximo vídeo Tchau Tchau Aí a gente vai tá Mostrando aí pro pessoal depois O resultado aí Da porta né E também aí Da janela no canto né Você não se incomoda não né Da gente vir aqui Mostrar pro pessoal Então mostra O pessoal vê aí a diferença né Tá bom Então é isso aí né Vou finalizar por aqui Tchau 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 Tchau